Olá, bom dia! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos para mais um vlog? Hoje é a quinta, eu estou gripada, a minha fralda. Eu gripei, mas amei. Estou só um pouquinho com a nariz congestionada, ontem não dormi bem, mas é um novo dia. Os meninos estão ficando bons, estão ficando bons e eu estou gripada. Já fiz aqui minha merenda, hoje tem fruta. Olha aqui minha merenda, que linda! Eu para assim para tirar foto. E hoje tem mamão, pão e ovo. Vou para a mesa comer. Essa espinha está gigante, mas tudo bem. Bora lá, cuida! Já acorda bonita, está aqui. Olha isso. Ela acorda bonita. Cadê o batom? Vai mostrar isso. E a mãe dela? E a mamãe derrubou a minha farinha de trigo que tinha deixado um negócio de talco. Ela derrubou. Eu tinha que ter tomado banho, arrumado pelo menos alguma coisa. Ela quebrou. E o Rubem está dormindo e eu devia ter feito alguma coisa. Mas eu estou sem coragem. A mãe quebrou meu negócio. Agora ela não tem mais como eu botar um negócio aqui. Tá, tchau. Pera aí. Ai, Jesus. Tenho que trocar de roupa. Vestir logo para o exercício. Porque eu não vou tirar o foco. Não vou sair do foco. Ai, mas esse batom é fedoreto. Vou cuidar aqui. Tá com maquiagem. Cama bagunçada. Eu vou arrumar para daqui a pouco o Rubem bagunçar de novo. Ele está dormindo ainda. Essa aqui é a roupinha dele que eu lavei. Vou engumar. Não, bebeu. Vou cuidar aqui antes que ele acorde. Tomar banho. Aí deixei o Rubem no berço. Quando eu volto no berço, quem está no berço? A boneca. Saí procurando o menino pela casa. Ela estava escondida com o menino. Né, Rubinho? Essa menina quer me assustar, mamãe. Quer assustar a senhora. Me escondendo, me escondendo. Da próxima vez eu me escondo dentro do guarda-roupa. Dá para entrar por aqui, olha. Dá para entrar por aqui. Tem esse buraquinho aqui. Aí eu me escondo aqui, olha. Assim. Aí. Meu Deus. Não façam isso em casa. O Rubinho ficou animado. Olha a cara dele, olha. O balão está dentro. Segura para mim me vestir. Segura. Olha. Olha. Na cozinha. A força. Hoje eu estou a força. A força mesmo. Assim, o corpo todo dolorido. Hoje a gripe mesmo pegou. Deixa eu pegar uma laranja. Já para ter arroz no fogo, estou fazendo... Vou fazer carne. E... Arrumei minha cama mesmo. Organizei a sala rapidinho. E vou almoçar com os meninos. Deitar com o Rubinho. Porque não está dando. Hoje eu não vou me esforçar muito porque... Hoje eu não vou me esforçar muito porque... Com a saúde ninguém brinca, né? Então, preciso repousar um pouquinho para essa gripe logo ir embora. Aí daqui a pouco eu apareço aqui. A gente conversar um pouquinho. Aquele papo de amiga. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Espera aí. Não vou nem vlogar aqui na cozinha não. Porque eu estou fazendo tudo bem rápido. Então eu vou tripear aqui na cozinha. Botei aqui no armário o celular para poder falar com você um pouquinho. Botei aqui no armário o celular para poder falar com você um pouquinho. Botei aqui no armário o celular para poder falar com você um pouquinho. Conseguimos! Mais um dia de exercício feito. Vou tomar um banho. O Rubinho está vindo na sala com os meninos, zangado. E daqui a pouco eu volto para finalizar o vlog. Para a gente conversar rapidinho sobre um negócio. Sobre prioridades. Espera aí. Uau, bonito! Um pouquinho aqui. Acho que ele já está limpo. O chuveiro, vai. O chuveiro. O chuveiro. O chuveiro. Oh, quero pegar a água. O chuveiro. Make-off do nosso ao vivo. Olha quem está me ajudando. O cenegrafista hoje é a Isabela Ruth. Estou aqui com a minha bancada pronta. Tudo pronto para fazer o ao vivo. Vou já ver, viu? Nossa amiga está aqui, ó. Com o portátil por alguns minutos. Vamos começar. Cuida! Vai lá para o Instagram. E segue lá. A próxima está ligada. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Bora passear! Vamos para casa da avó? O chão está quente, mamãe. O chão está quente. O chão está quente. Não, fugiu do uso. Sai! 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 Não sei nem como é que está ficando esse vlog. Que eu quase não estou aparecendo. Quase não estou conversando. Mas é que eu estou meio assim. Nós fizemos 10k lá no Instagram. Somos 10 mil amigas no Instagram. Se você ainda não segue lá. Cuida! Eu vou deixar aqui embaixo. Instagram. Um casamento em construção. Tudo junto. Eu vou fazer um bolo agora ao vivo lá. Eu não vou conseguir gravar aqui. Porque eu estou gravando com o meu celular. E não dá para fazer ao vivo. Ao mesmo tempo. E gravando com o celular. Então. Por isso que eu digo. Siga o nosso Instagram. Porque tem coisa lá que eu não mostro aqui. Entendeu? Então siga lá. Então eu vou agora fazer o bolo. Eu estou querendo tirar minha sobrancelha ainda hoje. Não sei se vai dar certo. Mas se der. Eu ainda mostro nesse vlog. A Bel está me mexendo nas coisas. Belo! O Rubem está aqui. Já dormiu. Já acordou. Já almoçamos. E eu não mostrei nada disso no vlog. Porque eu estou meio assim. Com um monte de coisa para fazer. E acabo não fazendo nada. Mas vamos lá. Quando o bolo estiver pronto. Aí eu mostro aqui no vlog. Terminamos o bolo. Terminei o bolo. Estava dando aqui o peitinho do Rubem. Né Rubinho? O bolo está no forno agora. Só esperar. Ficar pronto. Eu fiz meu exercício hoje. Hoje já é sábado. Nem falei que hoje é sábado. Mas eu fiz meu exercício. Porque ontem eu não fiz. Ontem foi sexta. Ontem eu não fiz. E é isso. Daqui a pouco eu mostro o bolo. Apareceu só para dar um oi assim. Esse vlog está bem pequenininho. Eu acho. Mas vai dar certo. O Mênis é o primeiro pilulito. É o Luiz de Rubem. Não podia ser. Pilulito. Que tomou da Belinha. Olha só o bolo pronto. O cenário não está muito bonito não. Mas ficou lindo o bolo. Agora vamos merendar. Eu mostrei lá no Instagram. Todo o processo. Qualquer dia eu faço por aqui. Como é que a gente fez o nome Amor. Pronto. O Bebé teve uma ideia. Quando a gente bater 10 mil inscritos aqui no YouTube. Eu faço um bolo aqui no YouTube. Fechado. Eu mostro aqui como é que eu fiz essa cobertura do bolo. Quando batermos 10k. Pronto. Fechado. Nós não batemos já 10k não. Nós batemos lá no Instagram. Aqui no YouTube. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Apareci. Estou me sentindo super estranha de sobrancelha feita. É domingo. Já terminei o almoço. Estava terminando agora. Vim aqui para o quarto para ajeitar a cama. Eu não estou colocando coxa na minha cama. Cadê minha mão? Um dos motivos de eu escolher essa cama preta. Foi que não suja muito. Então não preciso estar colocando coxa. Porque a gente está lavando roupa na mão. Então fica sujando muito rápido. O Rubem deita. Faz cocô. Então eu prefiro colocar só o trocador dele. E não coloco coxa durante o dia. Eu falo que só na hora de dormir. Porque eu tenho poucas coxas. As minhas coxas são na minha mãe. Toda vez que eu vou lá eu trago uma coxa. Dessa vez eu nem trouxe. Esqueci. Pois é. Aí eu deixo a cama mesmo assim sem coxa durante o dia. Estou deixando agora. Vou deixar. Vou deixar, né? A partir de agora. Porque eu coloco bagunça. Coloco bagunça e suja. Está mal zoada lá na sala. Eu queria mostrar aqui umas blusas. Duas blusas que eu ganhei. De uma lojinha lá no Instagram. Eu vou deixar o link da lojinha aqui embaixo. Nos comentários. Vou deixar nos comentários o link da lojinha. São blusas. Tem um nomezinho que fala, né? Twister. É uma blusa bem bonitinha. Do material muito bom. Muito bom mesmo. Um tecido muito bom. E elas tem o mesmo valor. São R$25 cada blusinha. E eu ganhei essas duas. Vou mostrar pra você agora. Pera aí. Vou dar nesse saco. Ela tem um tecido bem gostoso. E de muita qualidade. Não é transparente. Não é transparente. É bem grossinho. Tem muitas estampas lindas. Eu amo cinza. Pra quem não sabe. Então eu ganhei essa daqui. Que tem dois cisneis. E o nome Love. Ó. Ela tem a golinha assim. Bem bonitinha. A manguinha. Lá tem vários modelos. E foi 25% daqui. Que é a minha cara. Minha cara. Olha só. Deus é a resposta. Não importa a pergunta. Parece pintada a mão. Mas não é. Eu vou deixar o link da lojinha aqui embaixo. O nome da loja é Mabeli. Você vai lá. Segue a loja no Instagram. E vai ter sorteio. Daqui a alguns dias. Lá no Instagram também. Em parceria com essa lojinha. Que tem roupas lindas. Vai chegar mais novidades por lá. Mas por enquanto. Tem muitas blusas. De estampas lindas. Vou fazer umas fotos. Esses dias. Pra essa loja. E então. Vai lá. Vamos curtir essa loja. Bem muito. Lá no Instagram. Vou aqui almoçar com os meninos. Daqui a pouco eu volto. Que o meu celular. Já está ficando sem memória. A vitória da segunda casa. Será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar. Quem pode impedir. Do imposto da sua mesa. Essa roda aqui. Eu quero. Vai ter a cabeça. Estamos no shopping. Já quer. Qual é o correio? O que? Qual é o meu amigo? Bem-vindo. Eu não tenho medo disso. Não. Eu acho que vai virar muitas fotos. Menino está. Olha só. Olha só. Já uma cadeirinha pra ele dessa. Ruben. Não está focando? A gente veio no shopping passear. Deixando de chapéu, 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 chapéu. E é que tu vai fazer o peito? Não está focando. Estamos aqui esperando o papai e o Berge. Que foram fazer o pedido. E o Ruben tirou a roupa toda. Estava de calça. Estava de sapato. E agora, olha. Eu também estava com outra roupa. Mas acabei trocando. Estou com um sling aqui. Para colocar ele. E ele está aqui todo passeio. Todo passeio. Está gostando do passeio? Está? Você está gostando? Está bem aí. A disputa é quem come mais rápido. A Bela está cansada de comer, é Bela? Está? Você está de ter. Está? E a mamãe? Está ouvindo a mamãe. Está aqui na conta. Vai dar secar a tua mão, vai. Vai secar a tua mão. E a mulher? Vai ser assim. Está bom. Eu não vou fazer. Apesar da criança coerceu o pateta. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. É tudo igual. O mais fofo é esse, ó. Esse aqui, ó. Chore tudo. Tá se langando. A gente veio olhar aqui umas panelas, ó. Esse aqui tá de 60... A Bel tá ganhando brinquedo. A mamãe vai já, calma, tá bom? Ó, tá de 60 reais. Mas é um material... É... Não sei, né? Eu achei bonita essas aqui. Pera aí que eu vou mostrar. Essas aqui, ó. Essa daqui? É, tem sete peças. Essa daqui, ó. Atenção, olha. Essa é o pratozinho que é conjuma. Linda. Olha. Né? A gente vai cortar a pizza. Vamos ver. Estamos indo embora. E a pergunta que não quer calar. Compramos o que pra mamãe? Nada. Mamãe não ganha nada. Até a Rubi ganhou o livro, ó. A mão dele, ó. Mamãe ganhou nada. Na caixa de chocolate. Né, sominha? Mamãe ganhou o meu chocolate. O celular sumiu dentro do carro. A Isaia achou agora. A gente foi pro culto, já chegou. E a gente tá aqui na casa da minha avó. O Rubi tá aqui, ó. Ganhou um livro. Livro do Pato. E ele tá aqui brincando com esse livro. Fez um monte de cocô. Sujou minha roupa. Disse que eu ia trocar de roupa. E eu vou finalizar o vlog por aqui. Porque ele já tá gigante. E amanhã eu começo um outro. Amanhã é segunda-feira. Tá todo mundo curado. Da gripe. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana com a gente. Eu queria ter gravado um pouquinho no culto. Mas como eu perdi o celular, não deu, né? Mas vai dar certo. Teremos outras oportunidades. Deus te abençoe a abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tá escuro aqui, peraí. Então, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E deixa o teu joinha. Tchau. Bom dia, eu fui editar esse vídeo. E descobri que não finalizei. E eu perdi várias imagens. Por quê? O meu computador, ele... Se apagou tudo sozinho. Aí, se for só isso, tudo bem. Apagou várias imagens. Só que eu pensei que as imagens já tinham sido passadas pra lá. E apaguei do meu celular. Então, eu perdi várias coisas desse vlog. Eu tava pintando meu cabelo na minha irmã. E eu perdi. Mas eu mostrei lá no Instagram. Então, por isso que eu digo. Siga o Instagram. Porque lá eu mostro coisas que, infelizmente, não dá pra mostrar aqui. Eu até tinha gravado na hora que ela pintou meu cabelo. Mostrei a tinta. Mas apaguei do celular. E o computador apagou também as imagens. Então, já era. Perdi... Eu tava banhando o Rubem na bacia, no quintal, na casa da minha mãe. Perdi também. Perdi partes do vlog no shopping. Mas vai dar certo. Graças a Deus, eu não... Eu ia apagar tudo no celular. Porque tava pesado. Ia apagar tudo. Tanto que eu não gravei o vlog essa semana. Hoje já é quarta-feira. Eu não gravei nenhum vlog. Porque eu tava na minha cabeça assim. Rapaz, será que eu botei essas imagens no computador mesmo? Quando eu fui ver o computador. Eu fui editar ontem de madrugada. E... Quando eu abri, não tinha nenhuma imagem. Aí eu... Puxa vida. Perdi um monte de coisa. Graças a Deus. Porque eu não tinha apagado tudo aqui do celular. Então, você tá vendo esse vlog porque eu fui precavido e não apaguei tudo. Infelizmente, apaguei muita coisa. Mas tudo bem. É... Serviu como lição. Eu agora nunca mais vou apagar nada do celular antes de eu ter certeza. Mas eu tinha certeza, sabe? Assim... Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A bela tá pintada. A sobrancelha tá feita. Mostrei um pouquinho aí nesse vlog. Você viu. E vamos bola pra frente, né? Vou gravar novos vlogs. Agora, depois que eu editar esse aqui. Já editei, né? Que você tá assistindo. Aí eu começo um outro vlog. Hoje é quarta-feira. Vou daqui a pouco comprar fruto. Vou bem estar dormindo. Minhas foram pra escola. Então, é isso. Vou finalizar aqui. A gente foi pro shopping. Foi muito divertido. Foi muito legal. A gente não comprou nada lá. Por isso que eu não mostrei. A gente só comprou três livros. Só que os minhas levaram na mochila. Ele levou... O Berri levou o livro dele. A Bela levou o livro dela. Mas eu também tirei foto. Tá lá no Instagram. E o Rubem ganhou o livro do Patinho. Pera aí, deixa eu mostrar. A cara tá bagunçada. Eu não arrumei nada. Na hora que eu não acordei ele. Eu tirei o véu do berço ontem. Porque... Antes de ontem. Porque ele tá se movimentando muito dentro do berço. E ele puxou o véu. Então, eu tirei. Não sei se eu vou colocar de novo. Não sei. Até agora, deu certo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vlog. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Ah, outra coisa que eu vou deixar registrada aqui. Eu tô deixando só um vídeo por semana aqui no canal. Porque meus vídeos sempre são longos. Tipo assim, ficam 15 minutos pra você. Mas pra mim editar, eu corto bastante coisa. Então, são mais ou menos... Eu passo uma hora, duas horas e meia. Editando um vídeo. Sem exagero. Então, é muito puxado pra mim. Fazer vídeo todos os dias. Tá sendo. Por enquanto, não vai dar. Antigamente, eu fazia... Eu editava o vídeo pelo celular. Então, era mais prático. Eu editava. Cuidando do Rubem. Agora, não. Tenho que sentar no computador. Tenho que editar. O computador fica travando. Então, vamos ser assim até quando der. Um vídeo por semana. Espero que você goste de assistir. Que você assista todinho. Nem que você fique pausando e você vá assistindo durante o dia. Eu faço assim quando eu quero assistir um vídeo. E é isso. Viu? Um vídeo por semana. Então, fica ligado aqui no canal. Eu não sei qual o dia. Eu vou ficar botando. Mas, assim, provavelmente a segunda-feira vai ser o dia de vídeo. Mas, você fica sempre estando aqui no canal. Vendo se tem algum vídeo. Se não tiver ativado ainda. Ativa o sininho. Que é aqui embaixo. É um botãozinho que tem um sino. Você aperta em cima. Sempre que eu mandar um vídeo. Você vai ser notificado. Então, tchau! Na casa da vovó pode tudo. Peraí, peraí, peraí. O Bito quer parar, Rubinho? Eu quero, mamãe. Então, tô gostando, não. Não tô gostando, não. Viu, Belinha? Não tô gostando. É bem sério. Bem sério mesmo. Não, a gente tá gostando, não. Rubinho. Ei, Rubinho. O que foi, meu amor? Ele já ficou assim, sozinho, gente, ó. Ficou um tempão brincando com esse pato dele. A água fica normal, depois é botar o pó, é? Não, né? A gente bota um litro desse dali, ó. E bota o pozinho. Tá fazendo o que, Isabela? Tá fazendo o que? Ela tá só... Ela tá soltando as tampas. Só limpando as garrafas e dando as tampas. Eu tava tirando daqui, tá? Quando o Rubinho tá lá, eles me ajudavam pra lancer. Aí já é a que boa. É. Lá debaixo do fogão não tem, não? Lá no fogão? O que eu vou? Eu vou lá ver. Na pia? Eu vou lá ver. Vai lá.